Mutumbá, Paté de Mutumbá, Calofé, Paté de Calofé, Muculhu, Paté de Muculhu e Saravá, Paté de Saravá. Está entrando no ar mais um programa, nas Folhas do Angola, com o País do Mundo de Xangô e com todos vocês aí. Primeiro, tá? Estou muito satisfeito. Esse é o primeiro programa de 2014. Estamos voltando de férias. A gente está se organizando ainda, né? Para 2014, mas eu estava morrendo de saudade de vocês. Não me lamentava mais, estava muito para voltar para o programa. Por que é que eu falo, gente? É uma coisa que já virou, já está no sangue, já está no DNA, de estar todo sábado aí, toda segunda-feira, conversando com vocês, tirando dúvida, fazendo debate. Sei que muita gente senta para poder, ou concorda, ou concorda, ou não concorda, ou faz um zinho, fala, ou faz um zinho, não fala, concorda. Isso é gostoso. E eu sinto falta disso, tá? Eu quero começar o programa de hoje, primeiro agradecendo a todas as pessoas, que foram lá na barraca, lá na barraca da Esquena, lá dentro do terreirão. Foi muita gente lá, me conhecer, participar lá do carnaval, eu só tenho a agradecer. Peço desculpa, porque como eu estava praticamente no caixa, eu não tinha como dar muita atenção a todo mundo, entendeu? Mas eu agradeço a todo mundo mesmo que foi lá, meus filhos de sol, meus parentes, as pessoas que foram através da televisão, muito, muito obrigado mesmo, tá? Foi cansativo, foi, mas valeu a pena. Aqui eu falo, eu acho que a gente tem que se arrepender daquilo que a gente não fez. Daquilo que a gente fez, a gente tem que mais se arrepender não. Ou a gente aprende, ou a ensina. Mas se arrepender, jamais. Tá legal? Bem, gente, outra coisa também. Hoje a gente vai ter uma carta do leitor, que é bem interessante. Vai ter a oração, não vou deixar de fazer a oração. E se Deus quiser, na próxima semana, já vamos lá na cozinha dos orixás, eu vou ensinar uma comida por orixás. Orixás, justamente, que é a que a gente mais precisa, que tem situação, que a gente tem que entregar na mão desse orixás. Não tem jeito, que se chama de tempo. Muita gente conhece como tempo. Entendeu? E realmente, tem coisas que a gente não tem como, a não ser entregar na mão desse orixás. Esse orixás chamado tempo. Porque é que eu falo, tempo de tempo, pouco de tempo. Tem tempo que responder, eu só posso dar tempo se você me der tempo. Então, tem certas coisas que a gente depende do tempo, justamente, para poder resolver. Então, semana que vem, eu vou estar ensinando uma comida diferente, para esse orixás. E também, já falando com vocês, a gente está programando, realmente, para ver se a gente consegue fazer a nossa festa de sete anos. A festa de sete anos, programa Chorena Angola. Isso tudo, a gente tem um ano inteiro pela frente, que é para a gente poder conversar, brincar, rir, chorar, se lamentar. Porque eu tenho certeza que a gente vai estar junto mais um ano, graças a Deus. Não posso deixar de agradecer a Dona Olga, a TV Seria, que está esse tempo todo comigo, entendeu? E eu estou com eles também. Muito obrigado, Dona Olga. Muito obrigado, TV Seria. Por que é que eu falo, gente? Não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que ainda fala do Espiritismo, que eu mais vejo por aí. É só a TV Seria e alguns outros canais que abriram as portas para o Espiritismo falar, porque tem uma voz, entendeu? Não é só eu. Todos, todos os apresentadores, todos os veladores que têm um programa, eu acho que foi uma porta que a TV Seria nos deu, que a gente tem que agradecer eternamente, porque é difícil. Desculpa. É difícil uma porta de uma televisão abrir para um programa espírita. E olha que eu rodo, eu vejo outros canais, eu vejo outras coisas, e sinceramente, gente, a gente vê cada programa, outro dia eu vi até um programa de televisão fechada, a mulher fazendo, não importa, a apresentadora lá já ensinando a fazer tricô, entender o que foi posto? E não abre a porta para o programa espírita, onde a gente tem que mostrar o lado bonito da religião, a mostrar o lado bonito do Espiritismo. Não abre, mas abre a porta, uma pessoa ensina a fazer tricô. Não sou contra a situação, eu sou contra a emissora, não abre a porta para a gente também. Não é verdade? Porque se a gente tivesse outras portas, seria bem melhor. Bem melhor mesmo, eu acho que as pessoas iam começar a ver o Espiritismo também de novo no jogo. Não é verdade? Mas, é uma luta, e se Deus quiser, é a luta do rochedo com o mar, e sinceramente, eu não quero ser o marisco, porque na luta do rochedo com o mar, tem que se ferrar o marisco, mas eu não quero ser o marisco não, eu não quero ser o rochedo ou o marco. Quero ganhar alguma coisa. Não é verdade? Bem, gente, outra coisa também. Hoje, eu vou falar para vocês, de repente, eu vou até parar, porque vai acabar o tempo do primeiro quadro, mas eu tenho que começar a falar para vocês o seguinte. Primeiro, vocês, se você ainda não passou por isso, graças a Deus, mas você deve ter o conhecido que está passando, ou o conhecido que já passou. Porque com respeito às drogas, eu vi uma reportagem, onde me tocou muito, também fiz questão de falar aqui na televisão, que você que está passando por uma situação dessa, de ter um filho envolvido, de ter um conhecido envolvido, de ter alguém, até um filho de santo envolvido, é uma luta, cansa, eu sei que cansa, na vontade de desistir, na vontade de largar, tem gente que eu falo, ah, essa fabeza da pessoa, gente, não é nada disso. E a pessoa que vive uma situação dessa, que eu falo certas coisas, só sabe a dor, é quem passa, ou quem está passando. E eu sei que você, muita gente é que está passando, porque eu queria não falar isso, eu queria não dizer isso, mas eu sei que muita gente está passando por essa situação, que não desista da pessoa, não. Porque ele pode ter até desistido dele mesmo. Mas você que está aí, que está com uma situação dessa, não desista, não. É muito triste. Eu sei que é uma luta, entendeu, que muitas vezes a gente até perde. Mas não desista. Não desista do seu filho, não desista do seu amigo, não desista do seu esposo, do seu esposo. Não desista. Porque, infelizmente, é muito fácil a sociedade, é muito fácil de chegar e atirar pedra. Na verdade, agora, é difícil ter um medo de uma pessoa. para poder tirar dessa situação. Eu fiquei chateado, triste, quando eu vi uma mãe falar. Eu desisti do meu espírito. Eu não ia ouvir. Eu abri mão e a droga me levou, ganhou. é muito triste. Eu sei que ela falou aquilo. A gente via a revolta nos olhos dela, mas a tristeza dela estava ali. Porque uma mãe que chega na frente de uma televisão e fala um negócio desse, é porque ela está muito desesperada. é porque ela já procurou tudo quanto foi jeito e não conseguiu resolver. E uma mãe que chega numa situação dessa, ela deve se sentir tão pequenininha, tão, como se diz, incapaz. eu imagino a dor que essa mãe não deve estar sentindo. Como eu imagino a dor que alguém que esteja passando por esse problema ali agora, está sentindo. Então, é o que eu falo, a sociedade é muito fácil tirar pedra. É muito fácil. É muito fácil tirar pedra, é mais fácil culpar todo mundo que culpar a si mesmo. Porque muitas das vezes que a gente vê uma situação dessa, ah, é macumba, ah, é feitiço, ah, é sapadeza, tem sempre uma desculpa. Mas o que leva uma pessoa a partir de uma situação dessa, só ela sabe. O momento de fraqueza, o momento de angústia, o momento de tristeza, o momento de ego, isso é algo. A gente não sabe. Então, eu acho que a gente não deve julgar. eu me sinto mal quando a pessoa fala, ah, aquele carruz, ah, aquele viciado. Eu acho que é uma coisa muito pesada. Porque são pessoas doentes, são pessoas com problemas. Porque eu acho que uma pessoa que dá as costas para tudo, para uma casa arrumada, para uma situação boa, boa situação melhor, e virar aquilo que vira, porque para mim, eu comparo eles com mortos vivos. sujos, tem que tomar banho, capaz de fazer qualquer coisa por um real, por cinquenta centavos, para poder gastar. O traque é o resto do resto do resto das drogas. Hoje, tem clínicas de apoio, tem, tem tudo, mas se eu não tiver o apoio principalmente da família, fica difícil. Eu não estou condenando quem dá as costas ou quem desiste, não, tá? Eu só peço para antes de vocês fazerem isso, luta mais um pouco, procura uma religião, procura uma igreja, procura um pastor, não desista. Eu sei que quem desiste e abre mão de uma situação dessa, sofre muito mais. Sofre muito mais. Então, eu estou começando o programa de hoje pedindo um apelo. Vamos procurar nós, veladores, que nós temos uma casa de santos, vamos procurar dar mais apoio a essas pessoas, porque a gente não consegue dar apoio à pessoa que está lá na Avenida Brasil, nessa Estracolândia, né? Mas a família, você que tem um problema desse, procura ali, procura, procura um zelador, uma conversadora, não é para desabafar, não é para jogar, fazer trabalho, nada disso não, é para desabafar. Porque, infelizmente, tá legal, eu sei que tem pessoas aí, numa situação, que não pode mais falar com o parente, porque o parente taca pedra, não pode falar para o vizinho, porque tem vergonha, procura uma pessoa para desabafar. Porque é muito, muito difícil viver uma situação dessa e dar calada, e dar calado. Então, você procurando uma pessoa para desabafar, eu vou falar, não é procurar um zelador, uma zeladora, não é me procurar, para fazer trabalho, não, para desabafar, botar para fora um pouco. O que eu acho que o sofrimento, o certo sofrimento, a gente desabafando, ajuda bastante, alivia o nosso coração, alivia bastante mesmo. Sabe, tira um dia, vai numa igreja, assiste uma missa, chora, grita, eu não estou falando para procurar só a religião espírita, não, procurar aquilo que você se sinta bem. Mas, chora, grita, bota para fora, desabafa, não se sinta culpada, não se sinta culpada, que infelizmente não tem culpa de culpada, tem uma pessoa aí precisando de ajuda que entrou num buraco desse. Eu estou falando isso porque eu fui procurar para algumas pessoas e eu vi que o negócio ficou muito difícil. E quando eu vi aquela reportagem daquela mãe, entendeu, chegar e falar a droga me venceu, eu perdi meu filho para a droga, nossa, aquilo me... Eu que sou pai, eu sou pai de santo, eu tenho meu filho, eu tenho meus netos, foi muito forte, sabe, foi aquela pena muito pesada. E eu acho que como eu tenho, graças a Deus, os orixás, as infícias, me deu essa oportunidade desse pedacinho na televisão, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que eu tenho que levantar essa bandeira. Então, você que é zelador, procura, procura algum espaço dentro da sua casa, dentro do seu barracão, para atender essas pessoas que estão precisando disso, que estão precisando de um apoio, de uma palavra amiga. Eu não estou de não falar nada. Eu já tive gente na minha casa que eu não quero falar. Eu fui botar uma cadeira lá na frente desse altar que está aqui atrás de vocês, a pessoa sentou ali, chorou, 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 levantou, foi embora. Mas eu vi que desabafou. Então, vamos nós, zeladores, juntarmos e fazer essa corrente. Vamos abrir nossas casas, com essas pessoas baterem na porta, pedindo, eu quero desabafar, eu estou no governo. Porque, gente, é horrível, é muito triste. Quem passa na vida da Brasília, como eu passo, eu sou novo, vou para o barracão desse, eu já fui, na época que começou isso, eu fui ver como é que é a situação. É muito deprimente. é muito deprimente mesmo. Imagina que, para mim, que o vivo é deprimente, imagina que um parente, uma mãe, um filho, um marido, um irmão, vê o seu parente, seu querido, o cliente querido, naquela situação. E é o que eu falo, muitas vezes, tem pessoas aí dentro de casa, que estão ali, segurando sozinha, uma situação dessa, porque se chega com o parente, chame, não se envolver com droga, essa fada, isso, aquilo. Não é verdade? Muitos acusam, mas não abram a porta para falar, não, vamos lá, vamos lutar, vamos lutar. Olha, minha filha, não tenho o que te oferecer, só teve o homem para você chorar. Isso que é difícil. E é isso que eu estou tentando fazer com vocês. Meu ombro está aqui, minha casa está aqui, eu estou aqui, vocês precisam? É só me procurar. Daqui a pouco, eu vou, mais um prazo do projeto, com o colégio da droga. Mas, como eu falo, a vida se segue, e a gente tem que continuar o programa, a gente tem que continuar, se estávamos falando isso, todo mundo, e tem outras coisas que eu não vou falar. Mas, torna a falar, a gente está aqui para isso, o programa está aqui para isso, que é para a gente justamente continuar na nossa luta. Bem, gente, outra coisa, já voltou normal as consultas com o caboclo, com a pombagira, com o chão do velho, com o caboclo, com a pombagira, todo sábado, na Santa Cruz da Sé, e toda quarta-feira, na vacina. O endereço está aí, direitinho, o telefone. A única coisa que eu estou vendo, que no próximo programa, eu também vou falar, é o horário, que eu acho que vai mudar o horário de atendimento com o caboclo, lá em Santa Cruz da Serra. Vai passar a ser mais cedo. mas isso eu estou vendo direitinho, mas no próximo programa, eu consigo pedir com vocês, tá? Outra coisa também, vocês que querem se consultar com o caboclo, graças a Deus, agora eu consegui, desculpe, um carro particular, para trazer, pode trazer no máximo, quatro pessoas, ele traz a pessoa, e marca o horário, ele vem, pega a pessoa, e as pessoas e volta. Graças a Deus, eu consegui, por enquanto, eu consigo um carro particular, mas eu pretendo, consiga uma banda também, tá? Que é para a gente poder, as pessoas que querem se consultar, que acabou, se operar, que acabou, entendeu? Outra coisa que eu vou falar com vocês, gente, eu, Joãozinho, tudo que eu faço na minha vida, tudo vale a pena, entendeu? E, é muito gostoso, quando as pessoas nos procuram, e falam, opa, Joãozinho, eu consegui isso, com o seu preto verde, eu consegui isso, com a sua pomba gira, eu consegui isso, com o seu caboclo, é gostoso, mas não é vaidoso, a vaidade é uma coisa, e você ser grato a outra. E eu fico muito grato, entendeu? Por saber, que as minhas entidades, ajudam as pessoas, orientam as pessoas, né? Não faz milagre, tá? Eu não vou falar para vocês, que o meu caboclo criou uma pessoa, que eu sou procurada do câncer, não é isso. Entendeu? Porque eu acho que eles estão aqui para orientar, e graças a Deus, eles orientam, e a gente vê as pessoas chegarem para mim, poxa, a gente conseguiu isso, foi, eu consegui aquilo, foi, aquilo veio, é muito gostoso. E é que eu falo, gente, eu acho que a maior arma que a gente tem, nós temos duas armas, que Deus nos deu, o Orixá nos deu, os impícitos, que a gente dá, e nos dá, muito forte, uma é a força do pensamento, e a outra, é a nossa fé. Até mesmo, se a gente não tem força do pensamento, a gente não consegue ter fé. Mas são duas armas muito grandes, eu acho que o Ouro fez isso, né? Botou uma arma dessa, ela está na mão esquerda, e uma outra, essa outra arma, ela está na mão direita. que é a fé, tá? E a autoconfiança, acreditar, a força do pensamento. E é que eu falo para vocês, muita gente procura zelador, procura uma casa de santo, faz uma consulta, quer ter que se fazer um trabalho, mas ele não acredita naquele trabalho. Ele acha que o pai de santo vai resolver. Aí não acontece a coisa, ele vai de santo safado, é isso, é aquilo, é aquilo e o outro. E nunca das vezes, não é. Tá? Porque quando você vai fazer um trabalho, ou você vai se consultar com o guia, ou você vai se consultar com o zelador, já com a dúvida na frente, nada vai se realizar. Por que é que eu falo? Jogo não é adivinhação. Jogo é orientação. Entendeu? E muita gente acha que não, muita gente, ah, eu sei ter lá na mesa de jogo, mas eu não farei nada, porque ele tinha que falar tudo, porque ele tinha que adivinhar tudo. Gente, se o zelador fosse adivin, você acha que tinha zelador pobre? Dívida? Fala a verdade. Não. Você poderia adivinhar? Aquela, aquela velha história, casa de perre de espeto do pau, ah, isso não existe. Tá certo, as coisas não existem. Agora, eu podendo ver, que eu vou telar o número da loteria, o pau, você joga nesse número que você vai ganhar? Não, eu vou jogar. Então, o jogo não é adivinhação, o jogo é orientação. É a mesma coisa consulta, a mesma coisa trabalho. Então, vocês, tem gente que, ah, eu vou me consultar, mas eu só quero ver se ele é bom mesmo. Não, eu não tenho que ver se ele é bom, eu tenho que acreditar e jogar minha tela naquilo que eu estou falando. bateu, não bateu, se não bateu, tchau, abenço, não bateu, porque eles alabam em um médico. Tem aquele que você vai, se agrada, a conta acabou, tem aquele que você vai, não gosta, acabou. Você não faz isso? A segunda, a segunda, a segunda é a outra coisa. Porque eu, por exemplo, eu tenho um clínico geral, coitado do Dr. Rodrigo, há 10 anos, já me levaram em outros médicos, mas eu só acredito em clínico. Já falaram o meu clínico ali, mas eu acredito nele, com paciência. Todas as que eu passo mal, porque eu passo mal, se você não pode, eu passo muito mal, até para ficar com a clínica tal. Mas eu gosto dela mesmo. Entendeu? Lógico que tem hospitais aí que eu tenho medo de entrar. Entendeu? Eu tenho medo, eu já tive situações em hospital e a pessoa entrar doente e subir, que até hoje ninguém me soa. que eu sou. Entendeu? Então, por favor, vamos botar a nossa fé, a nossa arma. Bota a sua fé. Vai fazer um trabalho, vai fazer um banho, vai ganhar um despacho, vai ganhar uma obrigação. Bote a sua força do pensamento para aquilo que você quer. porque, se eu faço um trabalho com uma pessoa, eu sou intermediário. Eu não sou a situação, eu sou intermediário entre você, o trabalho e os outros. eu boto a minha fé. Eu boto a minha fé, mas se você não bota a sua, eu não posso fazer nada. Agora, se você bota a tua fé naquilo que está sendo feito, as coisas vão funcionar. tanto para o bem, quanto para o mal. Eu aprendi, com o meu santo, entendeu? Que, você, no trabalho em si, o zelador, tem 40%. 60% é a pessoa com o lixar. Com enxupa, com bagelho, sei lá por favor. 60% numa situação que é coisa, ameaça. Então, por favor, vamos jogar a nossa fé, vamos acreditar naquilo que está sendo feito. Não jogue essa responsabilidade com o zelador e nem para ele tirar. Que, até mesmo, entendeu? Muitos erros vêm da pessoa. não vêm do zelador e muito menos do lixar. O que eu falei outro dia, até, para essa semana, cumpri de santo meu. Tudo certo não. Ele está tentando, entrar na minha casa e tal, mas se adaptou. E aí, eu falei, porque ele falou para mim, estou passando por isso, por isso, por isso. Eu falei, é mesmo, você está coletando aquilo que você contou. Isso é consequência dos seus atos do passado. Ah, o grupo está me cobrando, então larga tudo. Porque você não tem venda no horário, o grupo está te cobrando. a não ser que ele te dê e você também não fez nada. A coisa que eu não... Com o tempo que eu te conheço, não é isso que aconteceu. Eu fui grosso? Não, eu sou realista. Por quê? Uma pessoa bate no peito, eu sou zelador. Legal. Ser é uma coisa. querer ser, querer ser é uma coisa, ser é outra, completamente diferente. Porque capacidade, todo mundo tem. Desenvolver essa capacidade é para mim e todos. Então, eu falei para ele. Ah, estou de me entregar. Legal. Você me falou, semana passada, que você foi correndo em bacalhado e uma pessoa levou e te gastou lá cem reais para você, cem cinquenta. Por que você não chegou para uma pessoa e falou, olha só, o bacalhado é caro, vou tomar uma cerveja aqui dentro de casa e você me desse dinheiro que eu vou procurar empreendimento de acidente. Qual foi o dia que você se levantou, cinco horas da noite para bater de ponto em ponto nessas obras pedindo emprego? Ah, sabe por que você faz isso? Porque você se joga geladeira. Eu, Joãozinho, quem foi lá, riu. Meus filhos riram. Eu tive filhos tanto preocupados comigo porque foi uma puxada muito grande. Você imagina eu andando do bairro da cidade praticamente da Lapa até o eu com esse corpinho da Lapa ao terreno do samba. É difícil imaginar para Joãozinho fazendo isso. Nem eu sabia que eu tinha capacidade de fazer isso, mas eu fiz. trabalho. Você dá para imaginar para Joãozinho carregando saco de gelo? Não, né? Mas para Joãozinho eu não vou todo jeito. Aniversário para Joãozinho foi quarta-feira de cinco. Era cinco horas da manhã e eu estava atracado com a lixeira de tão pensado que eu estava. Poxa, para Joãozinho fazendo isso? Faça. Sabe por que? Porque eu sou zelador mas eu sou ser humano que tem conta para pagar e eu tenho minhas dívidas para pagar e eu tenho minhas coisas para pagar. eu tenho que correr atrás. E é que eu falo eu acho que as pessoas estão perdidas e ainda culpam a santo. Ainda acho que santo está cobrando. Santo está cobrando o quê? Santo não está cobrando nada. eu acho que o santo tem o direito de cobrar uma situação é que eu falo a não ser que o santo te deu situação para você cumprir com as suas obrigações e isso não com as suas devoções que você não fez. Aí é uma outra situação. eu já tive um filho de santo que o santo o eixo dele virou tomava uísque charuto cubano ele não tinha nada eu dei lá um charuto lá pimentel dei um vinho moscatel ele chegou mas eu vou beber isso eu tirei da mão deixei e falei o senhor deu capacidade para o senhor comprar o que o senhor gosta? se o senhor deu mete o pão nele se o senhor não deu o senhor não podia nem reclamar o que o senhor está fumando está bebendo o senhor não deu capacidade para o condição para o senhor me não comprar? aí eu dei deu então o senhor mete o pão nele para comer o meu vinho e o meu charuto o senhor não vai fumar não e ele me deu deu? o meu vinho ficou um estranho e o senhor não pode andar acabou acabou eu sou assim porque é muito fácil a pessoa reclamar ah eu não tenho ah o senhor não me deu ah mas também se essa pessoa acha que o senhor tem que dar mil o senhor não dá novecentos não dá não pode não quero aí fica difícil aí realmente fica muito difícil porque eu já falei aqui no programa o santo vai chegar para você e fala esse caminho aqui é melhor para você aí a pessoa olha tem espírito tem caco de vidro né tem pedra de ponta aí olha aquele caminho ali tem rosa magro cristalino não eu vou pegar aquele caminho mas não é seu caminho você acha que o lixar vai contigo? não ele vai ficar aqui porque se ele for cultivo ele te mostrou aquele caminho e ele vai nesse caminho cultivo ele está sendo convivente com você porque é o elo então ele vai ficar aqui porque você vai e vai voltar nessa caminho você vai e vai voltar agora aquele caminho com pedra com espinho com aquilo é seu mas eu tenho certeza que o espinho vai furar mas não vai doer a pedra vai machucar mas o lado de ferida e o caco de vidro não vai te cortar nada porque é seu caminho às vezes é difícil as pessoas entenderem né enquanto mais a gente tenta explicar mais o povo faz questão também de não entender daqui a pouco eu volto mais um quadro e as coisas vão igual ó bem gente chegou a hora né da nossa oração da nossa corrente vocês que queiram a oração entrem em contato com os telefones que estão ali mandem o endereço que será disponível a gente manda a oração pelo correio pra vocês tá vocês que queiram gravar a oração pode gravar tá que é o que eu falo eu acho que tudo é a fé tudo é a força tudo é a energia positiva não é verdade eu por exemplo tenho muito que agradecer meu favor a essa oração muita gente fala comigo o povo a gente na hora da oração eu perdo lá meu corpo com água eu sento eu rezo eu peço isso é muito gostoso olha só gente outra coisa eu vou tentar falar o nome tá porque o nome é bem complicado pra mim né tá eu falo dialeto e banto mas eu não consigo falar essas coisas mas ó o nome dela é Stephanie Gleiter Iatlamise Amaral Mizagarra Mizahara Mizarra Mizarra ela mandou uma pra botar na corrente tipo essa é desculpa tá legal Stephanie porque realmente a gente tava de férias entendeu agora que chegou esse e-bay na minha mão vocês podem continuar mandando eles e-bay através do youtube com o mesquita traz pra mim numa boa sabe a gente faz isso pra um dispositivo E ela mandou tratar com problemas espirituais, problemas de saúde. E eu também, a oração de hoje, vou dedicar também a Roberta Neves. A Valdeires, Valdeires, a Valdeires é uma pessoa de 90 anos. Fez até um curso comigo de um bando, que eu vou falar também sobre esses cursos. E realmente ela estava passando por um problema, infelizmente o filho dela faleceu. A Valdeires, um beijo no seu coração, que o Papai do Céu, que os orixás, de todas as entidades, te dê um acalanto, que te carregue no colo um argumento difícil, porque é muito difícil. Eu sei que é uma dor muito grande, eu já até falei isso aqui no programa, de uma mãe que é ao filho, tá entendendo? E eu só te peço uma coisa, minha filha. Não sei com a sua idade toda, com a sua experiência de vida toda que você tem. Eu sei que é difícil, mas eu te peço tudo, calma, fé. É uma dor que só o tempo, como eu falei, tem coisa que a gente tem que entregar ao seu orixá. Só o tempo que vai ajudar você a doer menos. Eu acho que parar de doer nunca, mas doer menos, entendeu? E eu também peço ao orixás, a balé, ao outro, ao outro orixás, que também dê caminho de luz no seu filho, tá legal? Um beijo no teu coração, topo do teu lado, topo do LPR, qualquer coisa pode me procurar, nem que eu me assinar no meu nome, que você pode ter certeza. O gordinho aqui é seu amigo, gosta muito de você, te respeita muito. Um beijo no teu coração, tá legal? E também quero falar, também, sobre uma pessoa que é feita há muitos anos, tá, de entorno, que tem uma história distribuída, uma história dentro da vida do LPR, que é a Hermelinda. Hermelinda, eu sei que você está me vendo, que você fala, como ela não pode mais andar na minha casa por um motivo de doença, ela diz que mata a saudade de mim pela televisão. Então, irmão, menino, um beijo no teu coração, que o nosso papai, o nosso papai, o nosso papai, o Eixalá, te cubra com bastante saúde, comprometendo a você, aqui na televisão, a hora que eu tiver um tempo, eu vou aí te visitar, porque você é muito antiga de santo, você confiou em mim, na minha pessoa, você veio fazer umas coisas comigo, entendeu? Pessoas conhecidas, que te conhecem, e como você falou o nome dele, que é Tô, Tô Pouquinho. Eles te conhecem, participaram de muita coisa sua, de feitura sua, veio, me agradeceu muito de ver o que está, porque te atravam a coisa. Então, minha filha, todos já te abençoe, te tragam bastante luz, bastante fé. Pode ter certeza que o ano de Santa Catarina, ele vai tomar um café. E eu acho muito bonito o que você tem, que aconteça o que for, que tudo que você já passou na sua vida, é inabalado a sua fé. É inabalado o seu carinho, o seu respeito, o seu amor, pelo meu chá. Então, minha filha, um beijo no teu coração, que todos, todos os meu chás, estejam do teu lado, te dando força, te dando saúde. Que é porque você já passou por coisa que ela está aí em pé, e eu tenho certeza que é mais uma coisinha de nada que você vai estar em pé aí também. Tá legal? Então, gente, eu vou de eles, um beijo. Adora, adora, um beijão, tá? Que a Dora se tornou uma filha de santo cliente que eu falo. Dora, estou com saudade de você, um beijão. Também vou ter teu nome aqui na oração, que é pra gente fazer aquela coisa positiva. E é como eu falo, gente, é muita coisa. Então, William, eu sei que você mandou, pediu pra mim mandar um beijo pra tua mãe. Só como sempre, eu boto papel no lugar, eu esqueço. Mas eu estou mandando um beijo pra sua mãe, a senhora, que ela falou até que ela não é chegada a escritismo. Já foi, hoje em dia não é chegada, mas ela assistiu meu programa. Então, ó, um beijo pra senhora também. Nas suas orações, peça pro mim. E que todos eles já reabençoe. E abraçoe também ao William, tá legal? E a todos vocês. Essa oração eu faço junto, mas eu faço pra todo mundo. Que é pra gente ter essa oração positiva, pra gente se encontrar um dia, pra gente festejar. E é que eu falo. Ano novo, vida nova, recomeço, força e voltamos. Vamos lá pra nossa oração? Pobre do Oriente, vós que tenham poder, através da luz divina, peço que traga a paz e a cura para esses irmãos que encontram-se com alguma enfermidade, transformando e purificando um simples copo d'água em um poderoso remédio da cura. Em nome de Pai Oxalá, salve o povo do Oriente, salve o caboclo, sulcão das matas. Oxalá, que é paz. Tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seus poderes são maiores. Nanananguei, nanananguei, nanananguei. Nanananguei, ó meu Pai Oxalá, sua gog estava cheia, sua gog lá no mar. Sua gog estava cheia, sua gog lá no mar. Nós queremos, nós queremos alcançar as graças de Pai Oxalá. Nós queremos, nós queremos alcançar as graças de Pai Oxalá. Pai Oxalá, que se torna as marcas para o povo do Oriente, traga paz, cura para todas as pessoas, todos os irmãos que estejam precisando de uma hora. E aqui eu falo, gente, a gente com saúde, a gente tem que ser acompanhado. Eu sei que saúde fica difícil, não é verdade? Bem, gente, já que eu estou aqui, a gente vai continuar. Eu recebi um e-mail de uma pessoa, o nome dele é Tiago. Olha só o que a gente lhe deu. Me chamo, bom dia, bom dia para a gente. Me chamo Tiago Carneiro. Sou de São Caetano do Sul, São Paulo. E conheci o seu programa no YouTube. Me apaixonei pelo seu programa. O Senhor tem o dom da palavra e um programa completo, que ajuda as pessoas. E de ensinamentos. Como eu aprendo com o Senhor. Eu fico doido no YouTube procurando os vídeos antigos. O programa do dia 20 de outubro, em 2014, Pai, aquela mensagem que você deu no final, falando sobre que nós temos que achar nada, que somos o que somos, o que transmitimos, etc. Que mensagem linda, que programa maravilhoso. Muito obrigado pelo seu programa. Eu que agradeço por vocês estarem me assistindo. Está legal? E ele tem umas dúvidas também. Ele já fala, queria se preocupar comigo e tal. Ele fala assim, olha. O meu aduvidador, eu sou filho de Xangô, Ailá, Kinyassan, Bala. Na verdade, eu tenho esta dúvida. Como é que um jogo de burro, desfobra, paritário, de Xangô. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que é de Umbanda. Olha só, Tiago. Primeiro, tá? Os meus ensinamentos de Umbanda, no meu ensinamento de Umbanda, tá? Xangô é Xangô, Ailá é Yansã, Ailá é Manjá, Ailá é Oxum. Não existe qualidade. A partir do momento que você tem a qualidade, já faz parte de Tamangué. Entendeu? segundo, para mim, que hoje em dia tem nações que tratam a Irá não como Xangu mas para mim, na minha nação, a Irá é uma qualidade de Xangu como Oxalá, é o único Xangu que fica dentro do quadro do Oxalá carrega Oxalá nas costas, etc. e tal segundo o Santos Sembalé que é um orixá que lhe dá coelhinho e essas coisas todas tem que ver isso direitinho, porque eu não estou falando que não existe eu estou falando que tem que ver direitinho porque eu falo, são dois caminhos completamente diferentes para regir uma mesma cabeça só na palavra, só na palavra que esteja errado só tem que ficar, cada um mexe a panela do seu jeito e eu estou te explicando como eu mexo a minha panela isso é na parte dentro da Umbanda na parte da Umbanda, eu não trato qualidade dentro da Umbanda eu não trato a Umbanda que eu pratico, entendeu? minha saia nação, Oxalá Oxalá não tem qualidade a gente fala até que é falange só tem duas entidades que a gente fala que tem falange que é o Urú e Xangu mas não é a Irá é Sete Pedreira, Abudô Sete Cachoeira que até muita gente tem cabocos com esses nomes também e Ogum que é Sete Espadas, Sete Ondas entendeu? que no Camomblé é tratado de outro jeito, entendeu? então o que acontece? isso é uma coisa que eu acho que você precisa realmente ver direitinho por quê? não é porque você tem os seus rixás que são de Camomblé que você já vai deixar de tratar do seu lado de Umbanda que o lado de Umbanda realmente acabou com o velho Exu então a coisa que você realmente essas dúvidas estão na sua cabeça você precisa tirar porque a pior coisa que tem é você estar no local se dedicando a uma coisa com dúvidas isso é muito ruim por quê é muito ruim? porque acaba abalando a sua fé acaba abalando o seu gostar e o seu acreditar naquilo tentando aquela coisa então procura realmente uma pessoa da sua responsabilidade uma pessoa responsável uma pessoa que você acredita ou vai no seu zelador, zeladora, você que você não falou para tirar suas dúvidas por quê que eu falo? cada um mexe na panela do seu jeito eu não critico o mexer na panela de ninguém para ninguém criticar o meu jeito de mexer muita gente que sai de outras casas e vem para minha casa eu falo, olha, eu trato aqui isso é tratado assim, assim, assim isso aqui eu uso, isso aqui eu uso e pronto acabou e procuro explicar para a pessoa o porquê que eu trato disso e porquê que eu faço assim até mesmo porque uma pessoa não sai de um lugar com dúvida e entra para minha casa e fica com mais dúvida ainda é verdade? porque é muito gostoso a gente saber o que está fazendo e é o que eu falo, as pessoas não são macacas bate palco porque está batendo então meu filho o jogo mostra o futuro o jogo fala o futuro nota-se que você precisa é uma pessoa que tem amor pelo santo tem amor pela entidade, tem amor pelo Espiritismo mas realmente precisa tirar essas dúvidas para essas dúvidas, esse amor que você tem não virar insegurança virou insegurança o amor vai acabar aí infelizmente é mais um largando a religião é mais um é o que a gente fala é mais um largando a religião não é verdade? e não é isso que a gente quer pelo contrário então meu filho foi como você está perguntando assim, ah meu duro é o sá olha só, eu sou agoleiro as pessoas antigas de Angola sabem disso nós agoleiros não mexemos com o duro nós mexemos com o orixá nós mexemos com os inquises tá? não com o duro nós temos nossos inquises a pessoa tem o seu lado positivo o seu lado negativo a gente recolhe os inquises para poder contrabalancear e manter o balanço no seu intuito tá? para tu ver como é que é você é de Umbanda você é de Ayrá com balé e tem o Odú então eu acho que tem muita mistura isso tudo ali e é que eu falo minha filha sopa é bom de legumes você não leva tudo quanto é legumes mas toma só conta na parte espiritual essa sopa com certeza vai te fazer mal e vai bater bem como já não está batendo então meu filho procura uma pessoa da sua confiança agradeço imensamente as palavras que você escreveu para mim fico muito satisfeito porque eu nem sei o que fica Caetano do Sul só sei agora que é em São Paulo porque você botou no papel tá? eu agradeço sobre os vídeos que você falou tá? a gente vai entrar em contato porque eu tenho muitos vídeos antigos mesmo quando eu comecei entendeu? cheio de vergonha falando tá, 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 tá que era horrível estou tentando melhorar mas eu tenho e aí eu vou ver com as fitas direitinho como é que a gente faz pra poder chegar algumas fitas dessas não vou falar todas mas algumas fitas dessas pra você direitinho você tem que contar pelo YouTube que a gente vai poder a gente conversar tá? que todos os chás te abençoe que meu pai te amou que o meu pai te amou que Oxalá Balé, Alíá seja lá quem for te cubra com bastante saúde bastante saúde mesmo bastante paz e prosperidade tá legal? e aí que eu falo gente é esse tipo de coisa que me faz me dar força me dar energia me dar prazer de continuar fazendo o programa chamado Nas Folhas da Vó daqui a pouco eu volto mais um quadro do programa Nas Folhas da Vó ó gente como eu sei tá, que agora graças a Deus no programa de Foda Vó pra brincar no YouTube eu vou dedicar essa mentira assim pro pessoal do YouTube um beijo no coração de vocês agradeço a vocês por vocês estarem assistindo o programa do YouTube que vai pro mundo inteiro por lugares inteiro e... é que eu falo nós começamos desse tamanhozinho crescemos mais um pouquinho e pretendo crescer mais agradecendo a todos vocês então vocês do YouTube quem quer mandar uma carta quem quer tirar uma dúvida quer dar um conselho quer criticar é só vocês mandarem para o YouTube que chega na minha mão tá, legal? vocês que estão aqui o que vocês visitam o YouTube bota lá gostou, não gostou entendeu? 당연HO acho que a gente que dá a nossa cara que a gente se expõe a gente não tá a gente é sujeita a tudo então eu quero a opinião de vocês então vocês aíidiram que do YouTube que só assiste programa o clube eles que estão prontos comigo que agora toda quarta-feira um programa que vai ficar sempre um programa novo lá, né o programa que passou sábado e domingo na televisão na quarta-feira já vai estar no YouTube é que ele está aqui me prometendo e é que o que ele me prometeu vocês também tá legal? Porque não é fácil botar o programa inteiro no YouTube, aquela coisa toda então mas eu prometo a vocês aí no YouTube que agora vai ter sempre programa novo é só vocês entrarem esse endereço que está aí embaixo entendeu? Porque se vocês botarem só o programa Chore da Bola, vai aparecer programa antigo então vocês botando o endereço aí diretiva para esses programas novos até mesmo que ele já está lá com 29 programas, às vezes tem mil, já tem mais de mil pessoas assistindo, melhor de mil 900 pessoas assistindo, deve estar agora com umas duas mil e isso pra mim é muito satisfatório tá? Outra coisa que eu vou falar tanto pra vocês no YouTube, tanto pra vocês na televisão, a gente está tentando ver aí pra gente botar uma loja virtual, que é pra poder mostrar os meus trabalhos, minhas roupas minhas lembranças que eu faço que é pra justamente também chegar na coisa porque tem muita gente que entra no Facebook pra falar comigo de outros lugares fora do Rio de Janeiro que quer ver negócio de roupa, essas coisas, tá? E continua, a PME continua, graças a Deus você que queira aí botar um comercial no programa dar um apoio ao programa é só entrar em contato com a gente a gente conversa, vê o que a gente pode fazer tá? Vocês que queiram comprar roupa comigo tem uma novidade eu agora também aceito cartão eu tenho lá a maquinazinha do cartão fica mais fácil também hoje em dia é difícil, né gente? fala assim, hoje em dia é difícil é perigoso até você sair com 200, 300, 400 reais na roça é muito difícil, não é verdade? então já, graças a Deus também já tive mais essa vitória e como eu falei também logo, logo a gente está pretendendo a gente está pretendendo vou falar que vai sim a gente está pretendendo fazer a festa dos 7 anos do programa nas floreiras da roça e nessa festa dos 7 anos a gente deve lançar o livro na cozinha dos orixás né, mestre? com foto com passo a passo direitinho com comida de enxol xalá isso tudo a gente está programando agora para agosto então já fica na expectativa que se a gente fizer vai ser em agosto mesmo o local direitinho tudo bonitinho mas por enquanto faz a época por enquanto a gente está de fogo faz a linha corrente positiva aí que é para a gente poder conseguir realizar esse sonho que para mim vai ser uma grande realização de um grande sonho fazer esse livro tá fazer os orixás e fazer essa festa onde eu vou homenagear além de grandes reladores que são meus amigos mas elogiar também você que está aí do outro lado que me acompanha que me assiste que conversa comigo discute comigo briga comigo como eu tenho gente que fala aí eu briguei com você na televisão com o velho Almeida discute comigo melogia é um barato eu acho isso um barato entendeu então o grande homenageado se eu conseguir fazer essa festa o grande homenageado é vocês que estão aí do outro lado porque você você imagina a minha responsabilidade de pessoas de zeladores até ligarem para mim pô Pajãozinho nova o seu programa eu boto lá no meu terreiro a gente todo mundo assenta todo mundo assiste a gente debate com o que o senhor falou é muito gostoso entendeu eu passei a fazer isso com o que o senhor falou isso na televisão é muito gostoso gente é saber que eu graças a Deus não fiz mais um e é muito gostoso então eu só tenho agradecido tá então vocês viram tudo sempre que eu puder no programa eu vou dar uma carinha para vocês no YouTube eu estou falando agora tá e vocês queiram mandar dúvida tirar dúvida mandar carta como a como Tiago Tiago fez como a estepa de feixe entendeu pode mandar eu adoro eu adoro 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 é o que eu falo vou morrer falando isso se o como fala a Xuxa o cara lá de cima não agradou todo mundo não sou eu baixinho vou agir com cabelo muito e vou agradar então quem eu agrado eu bato palma quem eu não agrado eu só peço desculpa tá legal vamos pegar o nosso copinho d'água para a gente fazer a nossa primeira anulação de 2014 vamos lá o que é que eu falo o álbum esse programa é o primeiro programa de 2014 nós já estamos em março mas o programa da escolha da bola tirou as férias né entre aspas tá entendendo estamos voltando agora então o primeiro programa de 2014 vamos lá chegou meu pai Senhor Senhor do meu destino aquele que tem o poder de separar o bem do mal livrai-me da inveja pelo grande das doenças das injustiças que afloram a cada dia que se inicia nessa terra de meu Deus com o seu poder e o seu machado dá-me forças para levantar-me todos os dias com saúde disposição coragem e fé e com a certeza que voltarei para casa e ficarei em casa sob a proteção dos orixás é que eu não canso de dizer que o Senhor é o dono do meu destino até o fim e se um dia eu perder a fé no meu Senhor vou lá desta pedreira sobre mim meu pai gente chegou o final do programa mutubá pra que mutubá cala o pé pra que cala o pé muculú pra que duculú e sarabá pra que sarabá semana que vem eu estou de volta Deus quiser me sentir tudo que ele quer e o que ele sai eu estou de volta com mais um programa na churidão ah eu vou mandar um beijo também pra mãe Lúcia mãe Lúcia eu vou te entender andando já te aves recuperada e eu tenho certeza que logo logo você está indo lá na padareta pra ponte mesmo tchau tchau